Copos.com tem presentes, comprei já tacado, eu amo essa loja, muita coisa em promoção pra você deixar sua casa lindona. Olha essa mesa, gente, verãozão, mesa lindíssima. Tem muitas opções que você encontra aqui, inclusive o jogo americano, diversos formatos você encontra a partir de R$ 9,90 cada. Peças em vidro tem uma grande variedade de preço excelente, tem prato pra pudim, diversos modelos, olha só, a partir de R$ 19,90. Grande promoção de verão até acabar o estoque, olha só, você encontra aqui jogo da Lior, seis peças, custava R$ 69,90, agora R$ 39,90 é pra chegar e levar, hein, maravilhoso. E tem conjunto Lior, sete peças também, já há mais seis taças de R$ 119,90 por R$ 99,90. Grande variedade em faqueiros, você encontra aqui um mais maravilhoso que o outro, inclusive esse modelo aqui, ó, começando pela caixa, tá? Faqueiro inox, você encontra aqui 72 peças por R$ 289,90, vem buscar. O mundo de utensílios de cozinha, variedade, sempre tem novidade, inclusive acabou de chegar aqui, ó, pazinha super charmosa pra gelo, R$ 12,90 cada. Muitas panelas você encontra aqui, frigideira também, cada peça incrível, e os bols, gente, é um sucesso, vende demais, diversos tamanhos, você tem aqui, ó, a partir de R$ 19,90. Queijeiras diversos tamanhos aqui, a partir de R$ 19,90. Verãozão pede aquela cerveja estupidamente gelada e, claro, precisa de baldinho, olha só, tem diversas estampas e tamanhos a partir de R$ 29,90 e pra compor, claro, você tem aqui a taça Estela por apenas R$ 24,90. Tudo isso com a estabele com enale, número 21, acesso do quilômetro 30 e meio da Raposo Tavares, sentido interior, abre de domingo a domingo, aceita todos os cartões e ainda parcelam em até 10 vezes sem juros. Copos.com, presente com preço atacado. E aí E aí Obrigado.